Em seguida, Paulo Teixeira. É com muita tristeza e indignação que eu trago aqui notícias que dificilmente serão divulgadas nas mídias tradicionais. Essa semana, um indígena tembé foi assassinado no estado do Pará. E mais, isso muito nos preocupa, porque essa violência no campo está acontecendo cada vez mais com frequência. Em menos de 20 dias, foi o segundo indígena tembé assassinado no Pará. E as vidas indígenas, quilombolas, ribeirinhos, de trabalhadores e trabalhadoras do campo, estão a todo tempo ameaçadas. Em janeiro desse ano, o sobrevivente e testemunha-chave do massacre de Pau d'Arco, que aconteceu em 2017, e foi o segundo maior massacre contra trabalhadores e trabalhadoras do campo no Brasil, ele foi executado na sua própria casa. O nome dele é Fernando Santos. E essa morte do Fernando, do Isaac Tembé, do Didi Tembé e de tantos outros defensores do território e das vidas amazônidas, são episódios desse conflito pela terra que acontece no estado do Pará. Esse conflito que é marcado por grilagem de grandes proporções, latifúndios improdutivos, ocupação ilegal de terras indígenas e com milícias rurais ameaçando vidas. E tudo isso é somado com respostas ineficientes, e eu diria até inexistentes. E o pior de tudo é que há a conivência do presidente da república que abre a porteira para deixar a boiada passar. E essa boiada está passando muitas vezes sobre as vidas e os corpos dos povos da Amazônia. Então, o que nós queremos, nós queremos respostas, nós exigimos respostas. Nós queremos que a Secretaria de Segurança Pública do estado do Pará responda sobre os ofícios, sobre as demandas de reuniões que as entidades defensoras dos direitos humanos e dos povos da Amazônia vêm solicitando. Nós queremos investigações mais rigorosas. Tudo isso é pelo Fernando, é pelo Isaac Tembé, é pelo Didi Tembé, é pelos povos da Amazônia, pelas vidas amazônidas, que sim, devem importar. Obrigada.